Pessoal, vamos falar sobre o caso da Marsa Amini, uma menina iraniana que acabou morrendo em função de usar o véu errado. Vamos entender esse tipo de coisa, que é um absurdo isso, né? Essa notícia foi sugerida por Edersena, Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo lá no Irã? No Irã, infelizmente, essa moça aqui, Marsa Amini, uma jovem de 22 anos, ela estava usando o hijab, o vestimento, o véu lá, muçulmano, de forma errada, segundo o que dizem, né? E lá no Irã, vocês sabem, existe uma polícia de hábitos, ou seja, existe um grupo de policiais aí, igual tem aqui no Rio de Janeiro, a guarda municipal, que a função é ficar enchendo o saco dos camelôs, que não estão lá vendendo, seguindo a vida deles sem incomodar ninguém, e vem a guarda municipal encher o saco dos camelôs, uma tristeza só. Lá no Irã tem essa polícia de hábito que eles ficam vendo se as pessoas estão seguindo a lei islâmica, né? Coisa realmente muito triste. Enfim, e parece que ela estava usando um hijab, mas estava usando ele errado, segundo o pessoal viu, e daí ela foi espancada por essa polícia, acabou em coma no hospital, ficou alguns dias em coma, e acabou morrendo, infelizmente, né? Uma tristeza muito grande, mas pode ser que isso seja algo que dê origem, talvez, a uma revolução lá no Irã. Você sabe, o Irã já tem enfrentado enormes revoluções, enormes protestos contra esse regime da lei islâmica, né? Pra quem não sabe, a Sharia, a lei islâmica, ela é legal no Irã, né? O Irã, ele é um país islâmico. Então, existe uma série de coisas lá que, normalmente, não são crime, não são algo ruim, mas que lá são obrigatórias, por exemplo, a questão do uso do véu, o uso do hijab, né? Olha só que tristeza, a menina acabou morrendo, espancada por polícia, porque estava usando o véu errado. E daí, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno curioso, porque na televisão lá, eles deram o caso com o mínimo de divulgação possível, né? Até mencionaram o caso e coisa e tal, mas não foi uma grande coisa na televisão lá. Só que o que está acontecendo lá no Irã é o que está acontecendo em todo o resto do mundo, a revolução da informação descentralizada e distribuída. Você não tem mais uma equipe de pessoas que decide o que vai ser notícia e o que não vai ser notícia. Ao contrário, a informação começa a transitar entre o WhatsApp da tia do Zap iraniana para outra tia do Zap iraniana, e o pessoal ficou revoltado com essa história. Isso daqui é um protesto no centro de Teherã, com as mulheres todas arrancando o hijab, tirando o véu, né? Em protesto por essa morte, né? Veja, é lógico, todas elas são muçulmanas, elas não querem parar de usar o hijab, não é isso. Agora, é um absurdo você espancar uma pessoa porque ela está usando o hijab errado, isso não tem lógica nenhuma. É o que eu falo, eu acho que o certo nesse tipo de coisa é... O limite disso daí é quando você quer obrigar os outros a fazer algo que você acha certo. Se você quer usar o hijab, você é muçulmano, aceita lá o Corão e quer seguir, quer demonstrar o seu fervor religioso, eu acho que você tem todo o direito de fazer isso. Você não pode obrigar as outras pessoas a seguir o mesmo caminho, né? Olha só que bacana o protesto lá. Aplausos Aplausos Lembra que esse tipo de protesto lá, aqui no Brasil isso não seria nada. Mas esse tipo de protesto lá, de você tirar o hijab em público com um monte de gente ali, isso já é crime, pela lei islâmica isso é crime, essas mulheres estão correndo risco de vida ao fazer esse tipo de protesto lá, risco de punição pela polícia. Mas você viu, tinha uma multidão ali, um monte de homens também, um monte de gente fazendo esse protesto, realmente é uma ideia antiquada, não a religião muçulmana em si. Eu acho que é lindo uma religião, se você quer seguir a religião é perfeitamente válido seguir isso. O que eu digo, o que é antiquado, o que é errado, é essa questão de você querer impor o seu sentimento religioso em outras pessoas. As pessoas devem ter o direito de seguir elas, cada uma, a religião que quiser. Estados religiosos, isso é problemático. E o pior dessa história toda é você ver como é que foi a involução do Irã nesse aspecto. Ao contrário do que você vê hoje, o Irã era um exemplo de país secular lá no mundo islâmico. Isso aqui são fotos de mulheres lá no Irã nos anos 70, e você vê, havia mulheres que usavam o véu, sim, usavam o hijab, sim, mas não era obrigatório, as pessoas iam à praia, as mulheres iam à praia, enfim, era uma vida muito parecida com o ocidente, muito parecida com o costume da liberdade, de você ter liberdade para seguir os seus preceitos religiosos, mas não ser obrigado a isso. Então, e o Irã, o que aconteceu no Irã? Em 1979 teve um grande golpe lá, uma grande revolução fundamentalista lá, e o poder foi tomado pelo Shah Reza Parlevi, não, desculpa, o Shah Reza Parlevi era o cara que era do ocidente, coisa e tal, era o presidente na época, ele foi derrubado pelos religiosos lá, eu esqueci o nome agora do religioso que tomou o lugar dele, e acabou impondo a sharia lá no Irã, e de lá pra cá foi só tristeza, só involução na sociedade. De novo, eu não estou dizendo que você usar o hijab é uma involução, não, eu acho até bonito, eu sou uma pessoa que respeito muito a religião, eu acho que é bacana a pessoa que segue os preceitos da religião dela, o que eu acho que é a involução é você obrigar as pessoas a usar alguma coisa, ou proibir também. Eu também acho errado a lei que existe na França, por exemplo, que proíbe mulheres de usarem o burquini, né, as muçulmanas pra ir na praia, lá na França, elas usam uma roupa chamada burquini, que é uma espécie de roupa de banho que cobre o corpo todo, inclusive o rosto, por questão religiosa elas usam essa roupa, e na França parece que em alguns lugares é proibido, eu acho errado também, não tem que proibir, se a pessoa quer usar aquilo ali, o limite é o interesse da pessoa, ela não pode obrigar outras pessoas a seguir os preceitos da religião dela, pode tentar convencer, mas não pode obrigar. No momento que você proíbe as pessoas de fazer alguma coisa, aí realmente você já está agredindo, já é uma iniciação de violência, né. É realmente uma pena, como eu falei, já existem muitos protestos no Irã contra a sharia, contra a lei religiosa, de novo, não são protestos contra o islamismo, contra a religião, a religião, o pessoal continua sendo religioso, continua seguindo os preceitos do Corão, a questão toda é justamente não forçar as pessoas a isso, dar liberdade pras pessoas optarem pelo que quiserem, né. E eu tenho certeza que a informação descentralizada e distribuída vai agir nesse tipo de situação também, lá também você vê a população interagindo entre si, conversando justamente contra, sem a censura do Estado, o quão é positivo isso, né. E só um último aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que eu sempre achei uma hipocrisia danada da esquerda aqui no Brasil, eu não sei como é que é no resto do mundo, mas aqui no Brasil existe uma hipocrisia enorme quando se fala de islamismo e feminismo. As feministas se recusam a entender a demanda das mulheres muçulmanas por mais liberdade, né. Parece que existe uma espécie de... É aquele grande erro que eu falo que muita gente cai de achar que é time, né. O meu time tá torcendo pra esse lado, então tem que assimilar esse lado todo. Não, não dá pra ser time, você tem que analisar cada coisa particularmente. Muitos esquerdistas aqui no Brasil são ligados, se revoltam com a questão palestina-árabe contra Israel, né. Eu já falei pra vocês qual é a minha posição nesse ponto, mas eu entendo que as pessoas fiquem do lado dos palestinos. Existe ali um conflito de fato. O problema é que aí o pessoal vai um passo além e fala assim, não, peraí, como eu sou a favor dos palestinos, e os palestinos querem que as mulheres usam burka, eu já vi feminista falando aqui que não, mas as mulheres lá na Palestina, elas são empoderadas por usarem a burka. E, olha só, se a mulher quer usar a burka, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a mulher, se ela quer usar a burka, é direito dela usar a burka. O meu problema é que lá na Palestina você tem que usar a burka. Lá no Irã você tem que usar o hijab, a vestimenta, a cobertura na cabeça. Isso é que é o erro. O problema não são as mulheres que querem, né. E aí, por incrível que pareça, você não vê feministas, ou pelo menos as feministas de esquerda, criticando esses regimes absurdos que tem lá no Oriente Médio, que forçam as mulheres a papéis que são... Se tem um lugar no mundo que o feminismo é necessário hoje em dia, é lá. Antes de qualquer outro lugar. Lá realmente faz falta. Você ainda tem leis que proíbem mulheres de andar na rua sem a presença do marido ou irmão ou alguém da família, proíbe mulheres de estudar no Afeganistão, tem lei desse tipo, proíbe mulher de andar de carro. Na Arábia Saudita você tem leis desse tipo. Então, assim, são leis absurdas. Isso, não tenho o que dizer, é um absurdo completo o Estado se intrometer dessa forma na vida das pessoas, né. E aí, curiosamente, o que eu vejo é a hipocrisia da esquerda aqui, que parece que esquece. Não quer falar sobre o problema dos muçulmanos, porque isso... O time deles, o time fala que é o time do lado dos palestinos, então não pode criticar os palestinos. Isso é um erro enorme. Tomara que, infelizmente, a marcha já se foi, mas tomara que essa morte dela sirva pra mudar esse sentimento lá no Irã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.